Música Diz-lhe, senhora da beira, eternamente bonita Fim de alguém sempre Romeira, de uma beleza infinita Numa das mãos o rosário, na outra um fuso a bailar Ao longe a voz do hilário, cantando o fado ao luar Viseu, linda cidade, museu, onde Grão Vasco nasceu Um género de pintor nato Ao for, de lusitar no valor Desse general pastor, que se chamou um viado Viseu das serras eretas, como o castelo roqueiro E a musa de alguns poetas, como foi Tomás Ribeiro Ai como eu gosto de vê-la, branca de neve até Solcando a serra da estrela, de tamanquinha no pé Viseu, linda cidade, museu, onde Grão Vasco nasceu Um género de pintor nato Ao for, de lusitar no valor Desse general pastor, que se chamou um viado Viseu das serras eretas, como o castelo roqueiro Ao for, de lusitar no valor Viseu das serras eretas, como o castelo roqueiro Desse general pastor, que se chamou um viado Viseu das serras eretas Viseu das serras eretas